Música Apresentei o projeto de lei de número 104, 2020, que trata da fake news. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia e foi vetado pelo Poder Executivo. Hoje retornou para a sessão plenária, onde nós derrubamos o veto, com 19 votos a 1. Esse projeto de lei visa punir quem faz fake news, pratica a inverdade e prejudica toda a sociedade goianiense.